Olá, na edição desta quarta-feira do TVA Esportes você vai conferir que a chance do Sul luta até o final, mas perde decisão do torneio Interligas de Basquete na Argentina. Grêmio e São José fazem esta noite a primeira partida da semifinal pela Copa FGF Troféu Rei Pelé e ainda os destaques da Copa RS de Futsal. Bom dia, muito bem no ar aí mais um TVA Esportes nesta quarta-feira. Nosso primeiro destaque é o final do torneio Interligas. A decisão disputada ontem à noite na Argentina não deu para o Caxias do Sul Basquete. Jogando com o apoio da sua torcida num ginásio lotado, a equipe do ciclista olímpico venceu por 83 a 77 em La Banda, na Argentina. Foi uma final emocionante e decidida nos detalhes. O primeiro título internacional do clube caxiense escapou por pouco. O duelo foi de igual para igual, com alternâncias no placar até quase o final da partida, quando os argentinos erraram menos e ficaram com a taça de campeão do Interligas. O rival, que acabou com o único invicto da competição, teve o armador Arengo como grande destaque, com 17 pontos, e sendo decisivo no arremesso final, no último quarto. Do lado caxiense, o cestinha foi Moji, com 21, sendo o principal pontuador do jogo. No sábado, o time da Serra disputou o Sul Brasileiro, jogado em Caxias do Sul. Ao bater os paranaenses por 61 a 51, comemorou o bicampeonato da competição. Muito bem, vamos seguir agora para os gramados, falar de futebol feminino, porque teve a segunda rodada do gauchão feminino. E confirmou as campanhas invictas de Grêmio e Internacional, além, claro, também do Juventude, que venceram fora de casa. Foram 16 gols marcados das equipes que jogaram fora de casa e apenas um gol feito pelo time mandante. A partida de abertura da rodada foi disputada nas Castanheiras, em Farrupilha. As gurias do Grêmio golearam o Brasil por 4 a 0. Carla Alves e Cássia balançaram a rede adversária na primeira etapa. Raquel e Emily Carla fecharam a conta no segundo tempo. Em Ijuí, as gurias coloradas não tomaram conhecimento do Elite e golearam por 9 a 0 no estádio Bertoldo Christemann. Com três gols, Isadora foi o destaque. Celsa, Alice, Carla Nunes e Sol marcaram os gols do Inter. Realizada no CT Futebol com Vida, Saf, em Viamão, as gurias do Flamengo de Tenente Portela saíram na frente com o gol de Júlia. As Esmeraldas viraram o jogo com o hat-trick de Talita, que marcou duas vezes na primeira etapa e garantiu os três pontos com mais um gol marcado no segundo tempo. Final, Juventude, 3 a 1. A terceira rodada começa na próxima quinta-feira com o clássico Grenal. A partida vai ser disputada no CT Hélio Dourado a partir das 7 horas da noite. Vamos continuar nos gramados agora com o futebol masculino, só que pela Copa FGF, a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, o troféu repeilé. Porque hoje acontece a primeira partida da semifinal entre Grêmio e São José. E será a partir das 15 horas, 3 da tarde, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Pelas quartas de final, Grêmio e Juventude jogaram no final de semana com as suas equipes de transição. O time Alve Verde saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo com Rafinha. O Grêmio virou ainda na etapa inicial. Aos 29, Jardiel aproveitou sobra de bola e empatou. Dez minutos depois, Jonathan Robert bateu de primeira dentro da área para virar. No segundo tempo, aos 27, o árbitro marcou pênalti em toque de mão de Mila. Vitinho cobrou e deixou tudo igual novamente. Aos 32, o tricolor retomou a vantagem após cruzamento de Gustavinho e gol de cabeça de Ronald. Pelo empate em 2 a 2 no jogo de ida, no Alfredo Jacone, o Grêmio garantiu vaga nas semifinais. Na disputa pelo primeiro jogo da semifinal da competição no estádio do Vale, Novo Hamburgo e São Luís se confrontaram. O time de Juí abriu o placar aos 8 minutos com o Diogo Sodré. Na etapa final, o jogo mudou e o Novo Hamburgo reagiu. Em pouco mais de 10 minutos, conseguiu o empate e, em seguida, virou o placar. Jonathan, Édipo e Santiago foram os responsáveis pelos gols do anilado. Mas ainda teve tempo para o empate do São Luís. Gabriel Morbeck balançou as redes aos 30 e aos 35 minutos, encerrando o placar da partida em 3 a 3. Os times voltam a se enfrentar no estádio 19 de outubro, em Juí, no próximo sábado, dia 30. O time que vencer leva a vaga para a final da competição. Os caras gostam de basquete e queriam quadras exclusivas para aumentar o número dos jogadores. Pois hoje, eles têm time na Federação Gaúcha e, de quebra, cediam jogos da Liga Amadora de Porto Alegre. Além disso, patrocinam atletas e ajudam projetos sociais. O pavilhão imenso no bairro Navegantes, na zona norte da capital, foi transformado há pouco mais de dois anos. São quatro quadras exclusivas para o basquete. Aliás, tudo ali dentro é sobre o esporte. É espaço para quem quer competir, mas também se divertir ou até aprender, em qualquer idade. Não tem a burocracia de um clube, não tem a burocracia de ter que pagar para entrar no espaço e ter contato com o esporte. Então, aqui, se tu quiser entrar a portão adentro e jogar na nossa tabela do bar, tu vai ser bem-vindo. O basquete vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Nos últimos cinco anos, dobrou o número de praticantes no Brasil. Então, esses praticantes não são só crianças. Eles são adultos que começaram a acompanhar a NBA, NBB e diversos outros meios em que o basquete está presente. Só que hoje, se tu tem mais de 18 anos, é muito difícil de tu conseguir aprender a jogar basquete. Então, aqui, a partir de quatro anos de idade, sem limite, a gente está aqui disponível para ensinar a galera a jogar basquete. Começou com a quadra de aluguel e aulas da modalidade. Hoje, tem time com várias categorias no masculino, credenciados na Federação Gaúcha de Basquete. Alguns, pela condição social, que tem bom rendimento, recebem bolsa atleta com transporte e isenção de custos. Além disso, o espaço é cedido nos finais de semana para os jogos da Liga Amadora da Cidade, que tem mais de 30 times. Agora, o movimento é para federar as meninas. A Daniele joga basquete desde os nove anos, passou pela equipe da escola, da universidade e conta como é complicado hoje juntar um grupo. Se não for universitário, se não for clubes, é difícil até encontrar quadras em Porto Alegre que tenham tabelas em condições. Ou é o vôlei, ou é uma goleirinha singela para o futebol e o basquete fica só na vontade. E é mais difícil ainda para o feminino, ter o coletivo, ter colegas com horários disponíveis para ir nas praças jogar. Agora, elas são entre 25 e 30 mulheres treinando pela prática do esporte, por diversão e integração. Mas algumas também participando de campeonatos. Nós conseguimos organizar, de acordo com as datas, os treinamentos semanais. Algumas meninas fazem alguns treinamentos extras, tanto na parte de preparação física, como a prática, com outras modalidades dentro do dunk, para que cheguem no campeonato realmente aptas a jogar. E nesse formato a gente tem mães e filhas que jogam juntos aqui. Então nós temos até uma atleta nossa que é uma atleta máster de basquete. E a filha dela, que hoje está em torno dos 19, 20 anos, vem e consegue jogar a prática junto em campeonatos que são de categorias abertas, para público adulto acima de 18 anos. Recentemente nós disputamos os jogos abertos de Caxias pelo Dunkin' Park. Vice-campeãs, trouxemos medalhas e o troféu para casa, então eu estou muito feliz. O outro braço de incentivo é com as futuras gerações, através de uma parceria com o Instituto Geração Tricolor. Hoje o esporte principal deles é o remo, mas essa crescente do basquete fez com que eles nos procurassem para entregar um novo esporte. Então hoje, uma vez por mês, 55 crianças aqui do Maitá vêm praticar basquete aqui no Dunkin'. Então a gente disponibiliza o espaço, o professor e cada vez mais a gente está fortalecendo essa parceria, trazendo novidade para eles e trazendo um novo esporte para essa criançada. Pois então, vamos seguir aí com, nas quadras, duas partidas pela quarta rodada da Copa RS de futsal, promovida pela Federação Gaúcha da Modalidade, acontecem nesta quarta-feira e às oito da noite. A CBF e Bela Vista de Montenegro se enfrentam em Carlos Barbosa. E a equipe do Galvão de Gravataí recebe o Atlântico no Ginásio Mundial. O time de Erechim também jogou ontem em Cachoeira do Sul pela terceira rodada da competição contra a Associação Beneficiente e Cultural São José. O placar foi de nove a cinco para os donos da casa, que ocupam agora a terceira posição do Grupo B. E nesta terça-feira, mais um jogo pela Copa RS. A Ser Santiago recebeu no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto a Assoeva. O time santiaguense conseguiu superar a equipe Venâncio Airense pelo placar de 7 a 2. Os gols dos donos da casa foram feitos por Pablo, Jones duas vezes, Vinícius, Moreto, Baranha e João Arthur. O time de Venâncio Aires marcou com Leonardo e Lucas. A Ser Santiago chega à segunda colocação do Grupo A na zona de classificação à semifinal. O time joga pela Copa RS no próximo domingo contra o Bela Vista de Montenegro. No sábado, a Assoeva enfrenta a ACBF. Bom, vamos ficando por aqui. O TVA Esportes retorna amanhã às 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. O TVA Esportes retorna amanhã às 15 para o meio-dia. O TVA Esportes retorna amanhã às 15 para o meio-dia.